Em quase 10 cidades dos vales do Mucuri e Jequitionha, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 11 veículos com indícios de adulteração. Os donos também foram detidos. As apreensões aconteceram nas rodovias que cortam Catuji, Nanuque e Teoflotone, no vale do Mucuri, Águas Vermelhas, Almenara, Araçuaí, Itaubim, Jequitionha e Novo Cruzeiro, no vale do Jequitionha. Durante as operações, os policiais militares rodoviários têm realizado vistorias para identificar as adulterações de forma que esses veículos supostamente irregulares saiam de circulação. Nos casos de constatação de furto ou roubo, eles serão restituídos aos donos. As motocicletas são a maioria.